Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fala neste momento com a imprensa sobre o mandado de segurança em que pede a anulação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tramita no Congresso Nacional. Após uma reunião com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto nesta terça-feira, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, afirmou que vai consultar a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo de impeachment em curso no Brasil. Segundo ele, o Senado e o Judiciário ainda não ofereceram uma resposta contundente sobre os eventuais crimes de responsabilidade cometidos pela presidenta. Os planteamentos que temos formulado na nossa anterior visita não foram respondidos. Ou seja, as respostas não foram satisfactorias. Se foram feitos argumentos como que... Se havia feito por parte de governadores ou anteriores presidentes, mas essas acções foram por menos monto e por menos tempo. E essa gradualidade não é algo que existe no direito. No direito existe a tipificação e a aplicação do verbo que tipifica, mas não uma gradualidade. Em um roubo ou em um urto não há uma diferença se é 1 ou se é 100. Isso faz, em quanto aos agravantes ou aos atenuantes, mas não na tipificação do delito. Como não temos tido resposta, uma resposta jurídica contundente ao respeito, em função de nossa responsabilidade, como señalava, otorgada por o artículo 20 da Carta, e a competência que nos dá o artículo 64 da OEA, temos que fazer uma consulta jurídica à Corte Interamericana de Direitos Humanos em quanto à proteção e vigência dos direitos humanos neste caso, especialmente os direitos civis e políticos, que fazem essencialmente o funcionamento da democracia. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, comentou a atitude do presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que revogou a decisão que havia proferido para tentar anular a sessão da Câmara, que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a luta do governo não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara, para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Acredito que a nossa luta a partir de agora se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje. No Senado, no voto a voto, é importante, estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado e, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes, na Justiça, no Senado e nas ruas. E pela manhã, depois de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rousseto, também falou sobre o processo de impeachment da presidenta. O presidente Dilma segue determinada, firme, naquilo que ela entende é a sua responsabilidade constitucional, preservar a Constituição e a democracia no país. O seu mandato é a expressão da vontade popular. Ela vai continuar aquilo que ela tem anunciado, cumprindo com a sua responsabilidade, com determinação, com firmeza, e buscando em todos os espaços a legalidade, a Constituição e a democracia. Isso significa continuar com o debate junto ao Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, como instâncias. Isso significa também preservar o diálogo junto à sociedade brasileira. Essa reunião que o ministro Miguel Rousseff e o presidente do SEBRAE tiveram com a presidenta Dilma foi para tratar da liberação de quase 5 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para Micro e Pequenos Empresários. Guilherme Afif Domingos destacou que as Micro e Pequenas Empresas vão cumprir um papel social e dar oportunidade aos jovens, principalmente os que vivem em um dos 81 municípios brasileiros que estão no mapa da violência. E essa visão do SEBRAE, entrando, é exatamente para nós trabalharmos orientados em 89 municípios brasileiros, preferencialmente 81 municípios brasileiros, que são os municípios que estão no mapa da violência, que é exatamente a falta de oportunidade do trabalho do jovem. Portanto, a Micro e Pequena Empresas vão cumprir um papel social de tamanha magnitude, que é exatamente esse conceito da aliança que foi feita entre o Ministério do Trabalho, os recursos do FAT e a ação da rede SEBRAE em todo o território nacional. O governo federal reduziu em 4,8% as despesas do setor público entre os meses de março de 2015 e março deste ano. A economia foi em termos reais, ou seja, já descontada a inflação. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O esforço do governo para diminuir os gastos no período apontado pelo levantamento se dá principalmente na economia com diárias e passagens. Já os serviços de apoio, que representam quase a metade das despesas de custeio do governo, tiveram queda de 4,6% nos 12 meses avaliados. Nós ficamos por aqui, voltamos logo mais com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe as novidades do Executivo Federal. Obrigado.